Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional abordará dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. A gente sempre convida também alguns estudantes, graduandos ou mestrandos em Psicologia, para que, com seus questionamentos, às vezes inusitados, ampliem ainda mais o entendimento. No programa de hoje, apresentaremos dois caminhos que apontam para uma grande polêmica. Psicoterapia ou drogas psicotrópicas? E para esse assunto, temos o maior orgulho de contar com o enorme conhecimento do pesquisador e professor Jesus Landeira. O Landeira é formado em Psicologia, tem mestrado em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo e doutorado em Neurociência Comportamental pela Universidade da Califórnia. Atualmente, ele leciona na PUC do Rio de Janeiro e na Universidade de Estácio de Sá. O que o Landeira vai fazer é tentar mostrar por que a psicoterapia funciona e por que psicólogos clínicos deveriam ter o direito de receitar drogas psicotrópicas. Esperamos que, para você, seja tão prazeroso e enriquecedor assistir esse programa quanto foi para nós produzí-lo. Continue assistindo Dois Pontos. Será que esse seu problema não é psicológico? Como se o problema psicológico fosse um problema irreal, ou seja, não tivesse um substrato físico. A nossa atividade mental depende ou não depende de uma atividade de um órgão. Ou seja, a ideia dualista é de que cérebro e mente são coisas distintas. Cérebro, material, mente e material. Psiquiatras atuam no cérebro, psicólogos atuam na mente. A ideia monista é de que psicólogos e psiquiatras atuam exatamente no mesmo sistema, que é o processo de comunicação sináptica. A ideia que a gente está apresentando hoje aqui e a ideia que tem sido confirmada repetidamente pelas neurociências, graças às técnicas de neuroimagem, é de que a atividade mental humana deriva única e exclusivamente de uma atividade neural. Tanto a psicoterapia quanto a psicofarmacologia possuem exatamente os mesmos mecanismos de ação. Mas por uma questão histórica, uma certa quantidade de psicólogos se coloca numa posição contrária à prescrição. Isso tem gerado consequências extremamente negativas para a profissão do psicólogo. O que nós observamos hoje é que o psicólogo vem perdendo dentro da sociedade o seu status enquanto um profissional liberal. O que a gente observa hoje é o chamado ato médico. Qual a posição do psiquiatra, do psicólogo e do psicanalista? A mudança no comportamento pode chegar a alterar a própria estrutura do cérebro? Quanto tempo leva para a psicoterapia fazer efeito? Quanto mais intensamente você exercer essa atividade psicoterapêutica, mais rápida será a mudança. O Freud, por exemplo, costumava atender os seus pacientes três, quatro, às vezes cinco vezes por semana. Hoje a perspectiva já é completamente diferente. Os psicofármacos evoluíram muito, os efeitos colaterais são bem menores e a aquisição desse conhecimento certamente vai agregar valor à atividade do psicólogo clínico, que tem como base essa perspectiva mais da área da saúde. Esse tipo de pesquisa depende de grande tecnologia de técnicas de neuroimagem funcional, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje. São os estudantes de psicologia hoje que têm a capacidade de implementar essa ideia de que psicólogos podem sim e devem adquirir o direito de se formar adequadamente dentro da área da psicofarmacologia e, eventualmente, ter também o privilégio de utilizá-la dentro da sua atividade profissional. Obrigado. 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 Obrigado.